Ela não troca meu nome, não. Já vi ontem falar um pouquinho sobre os cuidados com rins. Muitas pessoas não têm que ser atentadas com isso e sabem que tem que cuidar. O rins é um órgão do nosso organismo muito importante. Tudo bem? Seja bem-vinda. Doutora Mariana. Doutora Mariana, por favor, fica à vontade. Eu já estava conversando com ela com vários assuntos ligados ao nosso rins. A esse respeito, né? Porque muitas vezes as pessoas têm algum problema, pedra no rin, alguma coisa, a pessoa acaba procurando um clínico geral e nem sabe que tem um médico especialista nos rins. Exatamente voltado para isso. Queria que você falasse primeiro um pouquinho sobre o que é o trabalho de um nefrologista e aí a gente depois vai perguntando mais coisas ao longo do nosso bate-papo. Está ótimo. Boa tarde. Obrigada aí pelo espaço. Obrigada por deixar a gente falar um pouquinho sobre essa doença que às vezes... Aliás, por esse órgão que é um pouco meio descoberto, né? A gente não sabe quem é o especialista e a gente... Os nefrologistas de hoje em dia seguem tentando, né? Expandir um pouco mais sobre várias doenças que nós estamos tratando. O nefrologista é um especialista no trato urinário. Então ele trata desde o rin até o ureté, bexiga, até a saída dessa urina. E nós costumamos dizer que a gente precisa de pacientes que cheguem mais cedo no consultório. Estou falando de doenças, não é só infecção urinária, pedra nos rins. Estamos falando de diabetes que acaba acarretando a disfunção renal. Hipertensão, quando ela é descontrolada, também acaba evoluindo com a sobrecarga no rin. Então temos várias doenças aí que precisam ser mais divulgadas. É bem assim, curioso, né? Porque às vezes a pessoa tem uma diabetes, nem imagina que está com aquela questão já iniciando nos rins, né? Isso mesmo. Até foi curioso você falar isso, minha sogra tem diabetes e aí começou a sentir algumas questões. Então pode ser totalmente associada à diabetes? Pode, pode sim. Olha só. Principalmente no mundo inteiro, uma das maiores causas de disfunção renal é a hipertensão e a diabetes. Então essas duas patologias, quando elas estão descompensadas, elas fazem o rin trabalhar muito mais. E aí vão evoluindo aí com a disfunção, né? E aí precisa o nefrologista estar acompanhando para evitar a necessidade de fazer hemodiálise. Interessante, né? E cuidar, né? E doutora Mariana, por que a nefrologia não é muito divulgada, não é muito procurada pelas pessoas? E se você sente que hoje, no ano de hoje, de 2023, você sente que está havendo muita procura? Isso, muito boa essa pergunta. Os nefrologistas, eu acho que depois do Covid, houve uma procura maior. Mas o nefrologista, ele sempre recebe os pacientes mais encaminhados. Acho que falta mesmo é divulgação, é a gente correr atrás e falar, ó, quanto mais cedo vocês chegarem, mais a gente consegue prevenir a evolução dessa doença, a progressão, né? Então, quando teve o Covid, o Covid foi um fator que aumentou o número de pacientes renais crônicos, assim. Depois do Covid, a gente percebeu uma procura maior. Por que, doutora? Por que? Qual é a associação disso? Porque o vírus, na verdade, ele trouxe várias intercorrências, né? E a consequência foi fazer com que o rim trabalhasse um pouco mais. Teve pacientes muito graves que evoluiu com sepsis, com quadro, todo quadro infeccioso, ele sobrecarrega o rim. Então, o rim é um órgão de equilíbrio. Ele quer, literalmente, deixar tudo muito estável. Quando ele percebe que tem algo fazendo ele trabalhar mais, ele quer compensar e acaba evoluindo para a disfunção. Então, não foi só Covid, mas qualquer infecção que nós temos, a gente faz uma sobrecarga nesse rim. Só que a maioria das pessoas tem um rim muito bom e vida que segue. Algumas demonstram através de exame. Então, a creatinina é um exame que a gente faz, dosa no sangue e vê que a função do rim, ela está um pouco complicada. Então, a gente precisa agir nesse momento. Quando é que chega, por exemplo, o ponto da pessoa ter que começar a tratar e até chegar a fazer hemodiálise, que acho que é uma das coisas que as pessoas mais têm medo, né? A notícia que acho que a pessoa tem mais medo quando ela tem algum problema no rim. É. A gente classifica por estágio. Então, a gente recebe esse paciente e através dos exames e das queixas clínicas, a gente vai observando em que estágio esse paciente está. Tem um estágio 1, o estágio 1 é aquele paciente que vai no tratamento conservador, o estágio 2 também tratamento conservador. Quando eu falo tratamento conservador, é aquelas orientações, tanto medicamentosas quanto alimentares, que você vai ajudando o paciente a postergar a disfunção renal. E aí, quando chega no estágio final, estágio 5, é aquele estágio em que, literalmente, o rim deixou de filtrar. Lembrando que esse é o objetivo do rim, né? A sua filtração. Então, ele coloca para fora não só líquido, mas ele coloca as toxinas que estão no nosso corpo. E se essas toxinas começam a acumular, aí o paciente tem uma série de intercorrências, alguns sintomas que precisam levar a fazer hemodiálise. Doutor, agora eu vou fazer uma pergunta que tem tudo a ver com o que muitas pessoas ficam se queixando. Ah, eu detesto beber água, eu não gosto de beber água. Ah, eu bebo só um pouquinho, só para tapear, porque é obrigatório, entre as pessoas. Mas tem uma quantidade certa de água que nós devemos beber todos os dias? Tem, tem sim. A gente orienta de 30 a 35 ml por quilo dia. Então, se a gente fizer as contas aí pelo nosso peso, então, gira em média de 2 litros de água, acima de 2 litros de água. Tem que ser mais, entre as, mais ou menos, acima de 2 litros por dia. Acima de 2 litros por dia. Para fazer esse cálculo, eu pego o peso vezes 35, mais ou menos. Então, o meu peso vai 75 vezes 35, 2 litros por 700, mais ou menos. Isso, isso mesmo. 2 litros por 700. Olha, eu faço 3 litros. É muito, né? É coisa para cada um. É muito, é muito. Mas tem que tomar, né? Mas aí, como você fala de água, é água mesmo. É água, eu vou tomar. Nada de água gasosa, água com gás, nada disso, né? Isso, muito bom você falar isso, porque as pessoas colocam na conta todo o líquido. O café, o suco, o chá. Então, quando a gente fala de água, é para hidratar. Então, ela não precisa estar hidratada o tempo inteiro para evitar infecções urinárias, que é o mais comum, né? Aí fica uma opinião dividida, né? Porque uma vez que eu conversei com um médico e ele falou, olha, o que faz mais efeito não é dar as picadinhas, é pegar um copão. Ele falou, quando você faz xixi, você dá a descarga, faz aquele jatão e vai embora. É a mesma coisa quando você vai beber água. Ele falou, pega um copo e faz aquele golão. Então, tem diferença fazer o golão ou aos pouquinhos? O importante é beber água? É, eu acho que o importante é criar a rotina. Não beber forçado, mas criar a rotina de você estar bebendo frações de água para completar o que você precisa. Quando a gente acorda, tem gente que faz um jejum prolongado aí. Então, é porque não acostumou a já começar a se hidratar desde cedo. Então, é ruim, porque as pessoas que não estão acostumadas a tomar água, tomar um golão desse, tem gente que fica até nauseado, né? Eu já adoro, eu já... Eu também. Nossa, eu vou de uma vez, já, eu estou do golão. Eu também amo beber água, mas só que só tem um porém, doutor. Eu vou fazer uma consulta agora aqui. Conta os seus abafos. Eu tenho um porém, um exemplo. Quando eu bebo água, uns 40 minutos antes de eu sair, porque eu tenho um negócio, se eu beber 500ml de água agora, é fração de contar, em menos de 10 minutinhos eu já vou no banheiro. Pois é. É bom isso, é ruim. Isso é ótimo. Você trata do que a gente está... Mas só que eu não gosto de cair no banheiro toda hora. Você está formando urina, isso está ótimo. Menos de 10 minutos, é contar no relógio, doutora. Contar no relógio, eu já vou no banheiro para urinar. Aí você fala, que chato isso. Pois é, tem pessoas que acabam evitando de beber água, por conta disso, vou sair, vou viajar, e aí fica 10 horas sem beber água, ou então 10 horas sem ir no banheiro, segurando. E isso também é um causador de infecção urinária. Não só, estou falando muito de infecção urinária, mas temos aí a formação de cálculo renal, que são as pedras nos rins. As pedras nos rins também é por falta de água? Isso. A grande maioria, sim, é por falta de água. A gente desidrata, bebe uma quantidade pequena de água, e aí vai se formando, né? A gente está dando aí formato a esse cálculo, que aí ele não consegue sair. Tem alguma coisa a ver, por exemplo, com o genético? De ser genético? Minha mãe teve, eu botei, ou não tem nada a ver? Não necessariamente. Não necessariamente. O que impacta de grande valia é o estilo de vida, é a quantidade de sal que você come, é a quantidade de água que você bebe, se faz exercício físico. Então, são uma série de fatores que conseguem evitar formar pedra. Então, vocês estão trabalhando aqui, então vai terminar o programa, poucas pessoas atingiram a quantidade de água. Com certeza, não, com certeza. E até essa questão do sal, por exemplo, eu nem sabia que tinha relação. Quando eu fui ler sobre o tema, não sabia que tinha relação. Aí fala que você tem que comer de 5 a 6 gramas de sal por dia. Eu acho que um saquinho daquele pequenininho, é 3 gramas daquele saquinho pequenininho. Então, pensa, são dois saquinhos daquele só por dia. Imagina, a gente sobrecarrega muito o nosso mundo. Demais, no feijão, no arroz. Alô, mamãe, dona de casa aí que prepara aquela comidinha gostosa, aquele almoço, aquela janta. Segurar no sal. Segura no sal aí. É verdade. E eu sou adepto daquele que... Só o feijão tem que ter sal. Porque o arroz, macarrão... Certo, você vai sem sal? Não, eu não sou muito do sal também, não. Mas um pouquinho tem que ter, né? Aquela coisa também, sem nada, é difícil. Mas também, você vai fazer uma panela, você não vai comer a panela, né? Sim. A gente vai comendo as porções. Mas o certo mesmo, uma pessoa que já tem pedra no rim, por exemplo, qual que é o melhor tratamento pra ela, além de beber água? Primeiro, é melhorar a parte alimentar dessa paciente. Porque quando você tocou aí no sal, mas o sal tá em tudo, tá num pão, tá numa pizza, tá numa empanada, entende? Então, a formação do alimento já tem sal embutido. Os refrigerantes que as pessoas estão consumindo em grande quantidade, né? A água, aquelas águas que são... Que tem... Sabor? Sabor, né? Água saborizada, né? É isso. Então, acabam levando o sódio. De um modo geral, a gente tá consumindo mais mesmo. É só se programar pra evitar o excesso. Verdade. Doutora, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito das doenças crônicas. Quais seriam essas? Além da diabetes que você falou aqui, a infecção urinária. Fala um pouquinho pra gente. É, tem a diabetes, a hipertensão, né? Que é bastante... A gente é muito procurado por conta disso. A hipertensão mal controlada vai arrastando aí uma doença renal crônica, que quando ela aparece, nós temos que tentar fazer um tratamento conservador à medida que a gente consegue. Além disso, temos doenças geneticamente, falando de doenças policísticas, de rim policístico. Então, são doenças que... Tem doenças glomerulares que são causadas por... Tem fatores infecciosos. Então, são muitos fatores que acabam fazendo esse rim cronificar. Existem doenças... Existe a insuficiência renal aguda e existe a insuficiência renal crônica. Aquela aguda aconteceu naquele momento, um quadro infeccioso, né? Que se o paciente não tratar corretamente, aquela pessoa que tem infecção urinária de repetição pode se tornar um paciente renal crônico. Qual que é a diferença do urologista pro nefrologista? Acho que muita gente acaba confundindo na hora de procurar. A ajuda acaba procurando um lugar do outro e vice-versa. Isso. O urologista, ele também cuida do trato urinário, mas ele fica na parte cirúrgica. Então, nós trabalhamos bastante juntos, assim, porque estamos na parte clínica, onde, por exemplo, nós vamos investigar a causa. Se o paciente tem doença que é a nefrolitia, a pedra nos rins, a gente vai investigar por que esse paciente está fazendo essa pedra. A gente vai estudar a urina do paciente e falar, ó, o seu cálculo é formado por isso. Então, vamos tratar de uma certa forma. O nefrologista, quando a gente encaminha um paciente com o nefrologista, é porque a gente já está visando um tratamento cirúrgico. Ah. Então, esse cálculo que está tão grande, a gente já sabe que precisa do auxílio dele para sair. As infecções, às vezes tem um cisto muito grande, esse cisto está prejudicando esse paciente, também encaminhamos para o urologista. Nem todo caso é cirúrgico, né? Nem todo caso é cirúrgico. Nem todo caso é cirúrgico. O pessoal sofre aí com o pé do rins. Sofre mesmo. Na hora de expelir, né? Nossa, é cada história que a gente já ouve. É. Gente que... Ai, graças a... E até eu já ouvi histórias de pessoas falando que já tiveram o pé do rins e quando vai ser expelido, é uma dor tão absurda que é pior que dor de parto. É, falaram. É isso mesmo? Sim, relatam que a dor é muito intensa, né? Tem pacientes que até sangram. Tem até sangue na urina por conta dessa pedra que está se arrastando aí. A cirurgia, então, na verdade, é pelo tamanho da pedra, hein? Sim, é pela dificuldade dela sair, né? Então, aí é indicado encaminhar para o urologista. Entendi. Aí, doutora, você falou a respeito dos alimentos. Você tocou no assunto. A Bárbara comentou sobre a quantidade de sal que nós devemos ingerir diariamente. Aí você tocou aqui falando sobre o pão, sobre a massa. Aí eu te pergunto, quais seriam os alimentos favoráveis até mesmo para poder ajudar o nosso rins? E se a pessoa, uma vez que a pessoa já consome a massa, consome o pão diariamente, ela é adepta da atividade física, do exercício físico, ajuda também? Sim, sim. A dieta, não precisa ser uma dieta muito restrita, porque perde a qualidade de vida, né? Mas o paciente, quando ele é assistido, você percebe o que ele está consumindo em excesso. Às vezes, o paciente diabético, você fala, não, você precisa adequar um pouco melhor. Um paciente que é obeso, você vai tentar ajudar ele a reduzir esse peso, para também não sobrecarregar o rin. E você falou em atividade física, isso é essencial para todas as doenças renais, de uma certa forma. Eu queria que você me falasse um pouquinho, tem uma tecnologia nova, chama osmose reversa. Isso. Eu queria que você me falasse um pouquinho dessa tecnologia, porque eu não conheço, não conhecia, e quero saber, acho que quem está em casa também ficou curioso agora. Isso mesmo. A grande tecnologia que nós temos, quando fala em osmose reversa, é um tipo de tratamento da água. Então, indo mais para o lado da diálise, nós, para fazer uma hemodiálise no paciente, a gente precisa de uma água muito bem tratada. Então, a gente precisa se certificar que essa água, ela está favorável para o tratamento desse paciente, porque, se não, acontecem várias intercorrências aí durante o tratamento. Então, agora, além da osmose reversa, nós temos a hemodifiltração, um nome grande, mas é a HDF, é uma modalidade de diálise, que essa sim está sendo uma revolução no meio dos nefrologistas, por conta até de estudos novos, saiu agora, 16 de junho, um estudo, um trial, ele falando exatamente da ajuda da HDF em mortalidade. Então, isso causa impacto. Então, toda essa revolução aí, todo esse avanço que nós estamos assistindo cada dia mais, ajuda o paciente a dializar melhor, a ter uma qualidade de vida melhor, por conta desse tratamento. A hemodiálise, no caso, o que é? Quando a pessoa tem que fazer, geralmente, um dia sem dia não, dependendo do caso, tem várias coisas. Mas a hemodiálise é o que? É uma transfusão? É uma filtração. É uma filtração. É, quando o paciente, então, essa máquina de hemodiálise, ela vai fazer o que o rim não está fazendo. Ah! É um rim que está sendo substituído. Então, você vai tirar as toxinas e vai tirar a quantidade de líquido, que também o paciente não está eliminando. Então, hemodiálise, a gente precisa do sangue para poder fazer essa filtração. Existem, né, duas agulhas, uma que a gente retira o sangue, filtra e devolve para esse paciente. Ah! É assim que funciona. E não só hemodiálise, a gente tem diálise peritonial, que é outro tipo, outra modalidade, né, que precisa do peritônio para estar fazendo essa filtração também. O objetivo é o mesmo. É o mesmo. Mas a diferença é que uma utiliza o sangue e a outra não. quando a pessoa, ela chega, por exemplo, no momento que ela precisa fazer hemodiálise, aí só há um transplante que vai poder trazer a vida dela de volta no sentido de ela não ter que mais fazer de tratamento? É, é o tratamento final de um paciente renal crônico, é de fato, é o transplante. Ah! A hemodiálise é o nosso tratamento ali, né, durante o tempo para o paciente ser preparado e se ele tiver condições de fazer transplante. Porque nem todo mundo pode fazer transplante. Existem, tem que ser estudado e avaliar se o transplante vai ser benefício para ele. Porque se for trazer risco para a vida dele, não faz sentido o paciente ser transplantado. Mas aí, uma vez que a pessoa começou o tratamento de hemodiálise, aí você acabou de falar que hemodiálise é o início para fazer um transplante, não é isso? Isso. A pessoa obtém a cura total? Como é que é a alimentação dessa pessoa que está fazendo a hemodiálise? Esse paciente é um pouco mais restrito, porque quando você observa que ele não está eliminando as toxinas, aí você começa a segurar um pouquinho, por exemplo, a quantidade de proteína, quantidade de carne, pode favorecer o aumento da ureia, que nós colocamos pela urina. As frutas são ricas em potássio, e o potássio sai do nosso corpo através da urina e das fezes, mas na grande maioria da urina. E aí você vai falar para ele, vamos adequar sua alimentação. Nada de restringir, porque literalmente isso causa impacto no tratamento. O paciente não vai aderir se você falar, não coma nada, não beba nada. Não é assim. Com auxílio, a gente encaminha muito para nutricionistas. Encaminha para os nutricionistas que são especialistas em doença renal crônica. Ah, que legal. Existe, existe sim esse grupo que ajuda a gente até postergar o paciente chegar para a hemodiálise. É normal a pessoa que está fazendo tratamento de hemodiálise sentir dor? Não, não sentir dor. Não, não sentir dor. Na verdade, quando vai fazer o acesso, o acesso aí causa dor, porque utiliza agulha, né? Mas o tratamento em si não causa dor. E hoje em dia nós estamos muito bem... Avançados, né, doutora? Antigamente era mais doloroso, hoje não. A HDF propõe para o paciente uma qualidade de vida que ele sai para trabalhar. Nós não temos aqueles pacientes que ficam prostrados, não. Eles estão... Pelo contrário, o objetivo do tratamento é deixar ele muito bem e devolver o paciente para a sociedade mesmo, né? Olha, maravilhoso esse assunto, né? A gente tinha mais coisas para falar aqui, mas infelizmente... E evidentemente, né? É, não, super curioso. Mas em breve a gente recebe sua visita aqui. E eu quero que você passe os seus contatos, por favor, para quem está nos assistindo e quem precisa também de um auxílio nessa área. Está ótimo. É só procurar o Instagram, né? Lotus Nefrologia. E são duas unidades na Vila Mariana e em Osasco. O telefone eu acho que está aí no viso. Está passando o seu Instagram, mas aí o pessoal pode ir direto, né? Pode, pode acessar. Hoje em dia o Instagram é o nosso novo telefone, né? É verdade, é o nosso cartão. Nossa vida toda está ali. É verdade. Obrigada, doutora Mariana. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. E, ó, você que está... Eita! Olha os bastidores aí. Feliz Ano Novo! Ó, vou fazer assim, a gente vai para um break bem rapidinho. A gente já volta. Dá um estouro esse programa hoje. Sai daí.